Obrigado. 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 O que é que é que é isso? モanas também de mamães os assustantamentos como tinham Mas quando eles pôdamo, eles são jogados. Como eles não estão fazendo isso, mas eles estão vendendo isso, mas... Mas não é o que eles繰aram, mas o DDC tem que fizer. O DDC é um país que permite ter que fazer. DDC é uma tendência do seu valorá. Eles precisam manter tanto金as no país de vida em casa! No Naregga não faz a propriedade de sua mulher. No momento em que ele aceita vinha com uma APA. ... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Se você quiser mudar para a vida, se você quiser continuar à do seu trabalho, o que quer fazer com você. O que você não fala para fazer o seu trabalho, é uma força de rejeição ao vivo ou o que acontece, eu ainda há algumizo que eles têm parte de boa país, não há alguma coisa, mas não há alguma coisa. Ele tem que deixar de conhecer com a família. Então, como que nos criticarão são, podemos fazer com isso? Então, estamos precisando de comer como a família, não. Não se deve fazer com a família, não se deveasticar. Então, como que vão para a família a família, deve ir embora. Então, nós fazemos isso. E aí Comitão, hoje até 2,000 pessoas. Sejam os convocadores. Sejam os convocadores de casa, os homens não estão fazendo nada. No dia de dar uma oportunidade. Sejam os homens, os homens não estão fazendo nada. Mas sejam os homens que os homens precisam de uma situação. Sejam os homens que os homens estão fazendo nada. Sejam os homens que eles estão fazendo nada. Então, ele não tem que fazer. Porque tem que fazer isso, não tem que serão alhechados. Ele não tem que fazer isso. Então, esse é o outro momento. Porque essa situação é a família, você tem que abrir os espaços da vida. Por isso, ele não tem que ter visto. Então, ele não tem que ter visto. Mas, ele não tem que ter visto. Então, todos os comités, estão ficando com tudo. Então, um homem que vivem com isso. Então, ele tem que viver. Eu quei para mais é muito fácil, você sabe que você pode usar a roupa, mas você pode usar o telefone? Você pode usar a roupa? Você pode usar a roupa. Como é que você faz a roupa? Eu não sei, porque você tem que fazer a roupa, mas você tem que fazer a roupa de roupa, mas você pode usar a roupa. Você pode usar a roupa, a roupa, se você consegue fazer isso. Eu pensei que eu acho que não estou entendendo. Se você não tem um problema, você não está entendendo. Você tem que fazer isso, mas você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu entendi. Eu falo que se fosse tão burra, que você tem que fazer dinheiro. E se não me ajudar, se não fosse tão burra. Eu falo que você não está dizendo. ... ... ... Claro que sou alguém que você ouviu, ajudou a pensar em um problema com Ferro de Section 5, que são como um homem melhor. Acontece de bairro e a pesquisa de rescatado. Então, eu vi tudo assim, pelo menos que você colocou. Agora, você faz um negócio ao longo prazo. Eu falo assim, vamos fazer isso e assim? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.